Tira o cavalo da chuva Você vai ficar maluca, Luluca, meu bem Você vai ficar, mas não me convém Pois não vai me largar E mulher assim entregue O ciúme até pior Vai pro diabo que a carregue Que eu não sou de uma só Um punhado é melhor Luluca, meu bem, você vai ficar Mas não me convém Pois não vai me largar E mulher assim entregue O ciúme até pior Vai pro diabo que a carregue Que eu não sou de uma só Um punhado é melhor Tira o cavalo da chuva Que eu não vou te beijar Raposa que vai a uva Não pode facilitar Por isso é que eu considero Evitar tal arapuca Se eu te beijar como quero Você vai ficar maluca, Luluca, meu bem Você vai ficar, mas não me convém Pois não vai me largar E mulher assim entregue O ciúme até pior Vai pro diabo que a carregue Que eu não sou de uma só Um punhado é melhor Tchau!